Zezé afasta Vanessa de Dado Dorabella. Olha, disse que ele mandou pra junto de Zilu, que não quer Dado por perto. Então foi uma maneira que ele conseguiu te dizer que a mãe ia dar conforto nesse momento, que ela está passando por uma crise muito complicada de depressão, de angústia, cinema de pânico, achando até que ia morrer e Zezé providenciou tudo e mandou ela pra lá. Pra junto de Zilu, porque Zilu está em plena mudança na mansão, que ela vai morar. E como ela não pode vir, aí Vanessa foi pra lá e é uma maneira de afastar Dado, porque Zilu não quer ele por perto. Eu vou continuar falando aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Se essa história for verdade, fica claro que Zezé está tentando usar a situação delicada da saúde emocional de Vanessa como uma forma de manipular as circunstâncias e impor sua vontade. Enviar a filha para junto de Zilu sob o pretexto de oferecer conforto, enquanto na verdade o objetivo é afastar Dado, soa mais como um controle do que como uma preocupação genuína. É curioso notar como a dinâmica entre pais, filhos e ex-parceiros podem ser marcadas por um misto de cuidados e interferência, mas o limite entre a proteção e a manipulação é teno. Se Luzilu realmente nunca é dado por perto e Zezé está se aproveitando disso para articular o afastamento, o foco deveria ser mais na recuperação emocional de Vanessa do que em jogos de poder familiar. No final, a saúde e a autonomia dela deveria ser prioridade e não a vontade de terceiros. Deixe aí o comentário de vocês.